Relações arruinadas, oportunidades perdidas, violência, ódio e estresse crônico, vergonha e culpa. Estes são alguns dos muitos problemas que a raiva pode lhe trazer. Como lidar com a raiva sem magoar e ferir outros? Antes de começar, quero apenas dar dois recados. Primeiro, quero agradecer a todos os que assistem os nossos vídeos e comentam, curtem, dão like e compartilham. Somos muito gratos a vocês. Ações como estas são as que patrocinam os nossos vídeos. Segundo, é que se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca essa oportunidade e inscreva-se. É rápido e não custa nada. Muito bem, dados os recados, vamos ao vídeo. A raiva é fogo de palha. Você já viu fogo de palha? Trata-se de um fogo que incendeia rápida e intensamente. Mas, se não há nada que o mantenha, rapidamente se apaga e se vai. Com a raiva acontece algo semelhante. É uma emoção que nos invade rapidamente e com uma intensidade impressionante nos consome. Porém, como no caso do fogo de palha, se não há nada que a mantenha, rapidamente ela se vai. Mas, por que é tão importante estar atento à raiva? Devemos estar atento a ela, pois seu efeito em nós é semelhante ao álcool. Quando uma pessoa está embriagada, perde o controle sobre si e age por instinto e sem pensar. Com isso, ela faz e diz coisas que mais tarde se arrepende. Algo semelhante ocorre conosco quando estamos embriagados pela raiva. Perdemos o controle sobre nós, como no caso do álcool, passamos a agir por instinto e muitas vezes sem pensar. Na maioria das vezes, o resultado é que falamos e fazemos coisas das quais nos arrependemos. Assim sendo, o que fazer para não magoar e machucar outros quando estamos com raiva? Temos duas simples e matadoras dicas que lhe ajudarão a lidar com a raiva. A primeira delas é o que chamamos de monitoramento. A ideia aqui é se monitorar, observar quando fica com raiva. O que você sente e o que muda no seu corpo quando está com raiva? Este é o primeiro passo. Monitorar. Observar quando começa a ficar com raiva. A segunda dica é tão importante quanto a primeira. É muito simples, porém difícil de fazê-la. Por isso, preste bem atenção. A segunda dica é... Depois de monitorar e observar, não faça nada. Sim, não fale. Não faça nada. Lembre-se de que a raiva é fogo de palha e atua como algo em nosso corpo. Assim, não faça nada e espere ela passar, pois rapidamente ela passará. Desta forma, você evitará falar e fazer coisas das quais irá se arrepender depois. Para lhe ajudar nos momentos de raiva, quero lhe recomendar uma música. Quem canta o grupo Raça Negra, chama-se Pra Que Brigar? No seu refrão, esta música diz... Para que brigar e guardar ressentimentos, estragar os bons momentos para depois chorar de dor? Não é assim mesmo que acontece? Brigamos, guardamos ressentimentos, estragamos bons momentos e depois choramos de dor. Não permita que isso aconteça. Siga nossas duas dicas, monitore e observe quando você está com raiva e não faça nada. Espere sua raiva ir embora. Assim, escute esta música do Raça Negra, Pra Que Brigar? E grave na sua mente o seu refrão. Na próxima vez que se pegar com raiva, lembre-se do refrão da música Pra Que Brigar? Eu sou o Bruno Souza, reflexo-terapeuta. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço. E guardar meus sentimentos, estragar os bons momentos para depois chorar de dor. Que dor... Que dor... E guardar meus sentimentos, estragar os bons momentos para depois chorar de dor.